Você já viu uma formiga? Agora imagine centenas. Uma presa inocente está cercada e o ataque começa sem piedade. Não há som, não há aviso. O inimigo não tem tempo de reagir. Quando uma colônia de formigas entra em ação, não existe caos. Existe uma ordem brutal, impiedosa, implacável. Cada movimento é calculado, cada mandíbula tem um papel. E a vítima, ela ainda nem sabe que já perdeu. Hoje, você vai ver do que um exército de formigas é capaz. E o que parece um simples grupo de insetos, se transforma numa máquina de destruição coordenada, silenciosa e fatal. Mas essa presa não vai cair fácil. E nos próximos segundos, você vai entender por que esse confronto é tão chocante. Tudo começa com um rastro. Uma única formiga batedora identifica a presa talvez ferida, talvez distraída. Ela não ataca, ela marca. Em segundos, outras formigas surgem, seguindo o rastro químico com precisão cirúrgica. E então, o cerco começa. Elas não gritam, não hesitam. Primeiro, isolam a vítima. Cortam as rotas de fuga, bloqueiam os caminhos ao redor. Cada uma sabe o que fazer, como se fossem partes de um só corpo. É o poder da colônia em ação. Milhares de cérebros funcionando como um só. A presa sente o perigo. Tenta fugir, se debater, se esconder. Mas já é tarde demais. As primeiras mordidas não são letais. São testes. Elas atacam as articulações, as partes moles, pontos fracos. Enquanto algumas mordem, outras puxam. Algumas sobem pelas costas. Outras se arrastam por baixo do corpo. Não há descanso. Não há brechas. E se você acha que isso é brutal, espera só até ver o que elas fazem quando a presa cai. A vítima está exausta. Os músculos não respondem mais. As pernas tremem, falham, as formigas não param. Elas sentem o colapso se aproximando e intensificam o ataque. Agora elas partem para as articulações principais. Mordem com força. Rasgam. Abrem passagem. Uma começa a entrar por baixo da carapaça. Outra morde uma antena e não solta. É como se quisessem desmontar o inimigo. Peça por peça. O mais assustador, elas não fazem isso por crueldade. Fazem porque é eficiente. Cada segundo conta. Cada gota de energia da presa será reaproveitada pela colônia. A presa finalmente desaba. E é nesse momento que a verdadeira operação começa. Enquanto algumas formigas continuam mordendo e paralisando os movimentos restantes, outras se encarregam de iniciar o transporte. O corpo ainda se mexe, mas isso não importa mais. Você acha que terminou? Ainda não. O final é ainda mais surpreendente. O corpo imóvel começa a ser arrastado. Não por uma, mas por dezenas de formigas. Cada uma segura uma parte, uma perna, uma asa, um pedaço da carapaça. O chão parece vibrar com a movimentação coordenada. O caminho até o formigueiro é longo, mas elas não param. Buracos, galhos, pedras. Nada impede o avanço. Se a presa for grande demais, elas a cortam em partes menores. Sim, pedaços. E cada fragmento vira um carregamento valioso. Lá dentro, o que sobrou do corpo vira alimento para toda a colônia larvas, operárias, soldados. A morte de um vira a vida de centenas. E é impossível não pensar. Como algo tão pequeno pode agir com tanta força, precisão e inteligência coletiva. Mas se você achou essa cena chocante, espera só até ver o que acontece quando a presa tenta lutar até o fim. Nem toda presa se entrega fácil. Algumas resistem com unhas e dentes, lutam até o último segundo, mordem de volta com força surpreendente, se debatem tentando esmagar formigas com o corpo. Algumas até conseguem derrubar algumas formigas pelo caminho, numa última tentativa desesperada de sobrevivência. Mas a colônia não para. Cada formiga que cai é rapidamente substituída por outra, incansavelmente avançando, nunca recuando. O sistema funciona como uma máquina perfeita e implacável, onde o esforço individual se perde na força do coletivo. A persistência e a coordenação das formigas garantem que a pressão nunca cessa, até a presa não ter mais forças para resistir. A verdadeira força da colônia não está no poder ou na ferocidade de um único inseto, mas sim na repetição incansável, na paciência estratégica e na cooperação de milhares. É o terror de qualquer predador solitário ou presa. Você nunca enfrenta uma formiga apenas. Você enfrenta uma legião inteira, atacando em perfeita sincronia. Por mais forte, rápido ou ágil que seja o inimigo, ele é derrotado não pela força física, mas pelo tempo e pela coordenação implacável. Cada mordida é precisa. Cada puxão é calculado para causar o máximo de dano e acelerar o colapso da vítima. Imagine as cenas. Pernas sendo arrancadas brutalmente. Antenas despedaçadas. Carapaças perfuradas com determinação implacável. Olhos esmagados sem piedade. Tudo é desmontado minuciosamente. Cada pedaço do corpo da presa se tornando alimento para a colônia combustível para as larvas, soldados e operárias que garantem a sobrevivência e crescimento do formigueiro. E aí vem o pensamento que arrepia. Se uma colônia de formigas pode dominar e devorar presas muito maiores que elas, o que aconteceria se essa legião decidisse atacar algo ainda maior? Um animal maior, ou até mesmo um humano ferido e imóvel no meio da floresta? Essa possibilidade, por mais assustadora que pareça, não está tão longe da realidade natural. Agora me diz uma coisa. Se você fosse um predador solitário, como enfrentaria um inimigo que nunca ataca sozinho? Que parece ter olhos e braços por toda parte atacando de todos os lados? Comenta aqui embaixo. Você acha que alguma criatura, por mais feroz que seja, poderia sobreviver a um ataque tão coordenado e implacável? Se você curtiu ver o que uma colônia de formigas é capaz de fazer, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o planeta inseto. Porque a próxima batalha promete ser ainda mais brutal, cheia de ação e surpresas. E falando em batalhas brutais, já imaginou se um escorpião enfrentasse uma invasão dessas, ou até uma aranha gigante? Seria um confronto de titãs da natureza e você pode conferir tudo isso nos próximos vídeos do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho